Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estarmos juntos novamente, eu, você e Joana de Ângeles, entrando em plenitude. E, primeiro, vamos lá, o convite delicioso para viajarmos juntos. Vamos para o México? Anote aí na sua agendinha, eventos.conscienciaeditora.com. É isso aí. E vamos para o México no dia 2 de outubro ao dia 12, fazer os caminhos de Juana Inês de la Cruz para termos essa envolvência de cunho espiritual, juntos, estudando, podendo conhecer um pouquinho mais a profundidade da vivência de uma das encarnações de Joana de Ângeles. Então, estamos convidando você, ok? E podemos também participar do nono Congresso Espírita Mundial lá no México. Esse pacote tem direito a credencial para o Congresso, o translado do hotel para o Congresso, Hotel Quatro Estrelas, nós vamos conhecer a casa na fazenda onde Juana Inês nasceu, os dois conventos onde ela viveu e vários locais, museus, vários passeios lá extremamente especiais. Toda a história, todos os caminhos de Juana no México. E, olha só, Divaldo estará lá. Teremos uns bate-papos muito especiais, com certeza. Mas adquira rapidinho o seu pacote e contribua para a construção do nosso educandário Joana de Ângeles. Então, é um movimento de amor, movimento constante. Mais informações, Tereza, através dos telefones 999-35-3589 ou 21480674. Anotou? Vamos lá. 999-35-3589 ou 21480674. Você pode também entrar em contato com o Iracema da Livraria Joana de Ângeles, Alina Ocatete, que está nos apoiando nesse evento, nessa viagem de cunho espiritual. Porque é uma boa causa. Então, anote os telefones. 99-641-8574. 99-641-8574 ou 2265-2065. Ok? Então, vem e vamos viajar juntos rapidinho, porque o bloqueio dessa credencial para o nono congresso encerra muito rápido. Então, vamos juntos nessa. É isso aí. E hoje estamos com uma convidada querida, uma convidada especial, que você vai saber quem é. Olha só, presta atenção. Ela nasceu em Catanduva, ingressou no teatro aos 14 anos e já chegou fazendo sucesso. Foi uma carreira que acendeu, iluminou e foi fantástica. Ela teve uma síndrome de pânico. E nessa época, ela conheceu, ela iniciou a sua jornada na espiritualidade, conhecendo, aprofundando um pouquinho mais os seus conhecimentos, através também do livro O Segredo. E hoje, ela é embaixadora no Brasil deste livro. Ela está de volta aqui, no nosso país, voltando de uma jornada, de uma temporada fora, morando em Los Angeles, após 10 anos. E aqui conosco, nesse bate-papo especial com você, Rita Guedes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Rita? Obrigada, é um prazer estar aqui também, viu? Que delícia. Ah, que bom, que bom. Que delícia, um papo bom. Rita, como foi que você encarou esse sucesso tão cedo? Bom, Iracia, a minha profissão sempre teve uma seriedade muito grande na minha vida. Quando eu comecei com 14, eu, na verdade, com 9 anos, dentro da escolinha, lá no teatro, já fazia a imitação do Jô Soares. Até quando eu fui no programa dele, eu falei, vai me imitar agora, porque eu fazia, a gente fazia aquele quadro do Jô, Capitão Gay e Carlos Sueli. E eu, com 9 anos, eu era muito magrinha, então eu fazia o Carlos Sueli e depois tinha uma amiga que fazia o Capitão Gay. Então, a gente fazia essa historinha com 9 anos, mas com 14 foi quando eu me profissionalizei mesmo. Comecei a fazer as coisas, as peças profissionais em Catanduva, no Teatro Municipal. Aí fui pra Campinas fazer Teatro Mambembe. Aí fiquei morando no trailer e viajando o Brasil todo por 2 anos e meio, 3 anos. E aí ingressei na TV. Então, como eu tive esse passado de teatro antes de entrar na TV, eu encarei o sucesso de uma maneira um pouco mais tranquila, talvez. Porque eu nunca busquei, na verdade, o sucesso. Eu buscava a minha realização como atriz de teatro e TV, enfim. Mas com 20 anos de idade, você faz um sucesso, então eu praticamente protagonizei uma novela. Então, pra mim foi, assim... E Rio de Janeiro, né? Porque eu era do interior de São Paulo. Eu vim pro Rio de Janeiro, então foi um período de um pouco de deslumbre, eu acho. Que pela idade, eu era muito jovem, fazia um personagem de muito sucesso, numa televisão, com uma audiência, enfim, que era o número 1 de telenovelas no Brasil. Com certeza. Eu acho que teve um período, assim, um pouco de deslumbramento, mas durou pouco. Porque eu sempre levei minha profissão muito a sério. Ai, que bacana, que bacana mesmo. E como é que foi, assim, a sua chegada ao Espiritismo, a sua busca espiritual? Você tinha algum contato antes ou não? Como é que você chegou? Na verdade, foi por família, assim, né? O meu pai, a minha mãe sempre foi católica. A mãe do meu pai, que foi que ajudou na minha criação até o desencarne dela, quando eu tinha 7 anos. A minha avó também é católica. O meu nome é Rita de Cássia, por conta de Santa Rita de Cássia, que eu sou devota até hoje. Então, eu tive uma base de catolicismo, mas o Espiritismo, o meu pai fez parte do grupo jovem do Chico, em Uberaba. Ah, que bacana. Ele fazia faculdade de odontologia e ele conheceu o Chico e ele teve um grande privilégio da vida dele de uma vez por semana se encontrar nesse grupo junto com o Chico. O Chico passava as instruções, ele ajudou a fazer, enfim, a arrecadar para fazer as primeiras construções, né? Do Chico e... E aí ele terminou a faculdade, voltou para o interior de São Paulo, casou e minha mãe se tornou espírita. Então, eu nasci dentro desse berço, assim. Você nasceu num berço espírita. Num berço espírita. Apesar de, por conta da minha profissão, não poder seguir, assim, tanto quanto eu gostaria. E você até falou corretamente que teve um certo momento que a tua consciência te chama a você se conhecer mais. É. A saber o porquê que você está aqui. E qual que é a sua missão aqui com você, com o outro e com esse mundo, né? O porquê que você está na Terra. Então, eu acho que foi exatamente nesse momento que eu... Deu uma sacudida. Exatamente. Você teve uma mexida que te sacudiu, né? No meio artístico, a gente sabe como que é permeado de vaidade, de materialidade, de tantas outras coisas, fantasias, que a gente não tem tempo para buscar o lado espiritual, né? E, na verdade, as pessoas nem sempre procuram fazer, tipo, uma meditação, alguma coisa. Como é que foi isso para você? Você procurava um ajuste, um equilíbrio, já nessa época, quando você começou? Ou teve um momento exato de um despertar? Eu sempre tive um lado, assim, de querer ter um autoconhecimento e de buscar uma religião, um porquê das coisas. Sempre, desde muito cedo. Acho que por essa... Eu fazia evangelização infantil junto com a minha mãe no centro. Então, eu já tinha um certo conhecimento. Mas eu acho que você falou certo, assim, as coisas do mundo também te distanciam, às vezes, até sem você perceber. Né? Você acaba se distanciando um pouco pelos compromissos, assim. E eu acho que a minha carreira é uma carreira, realmente, de uma dedicação muito grande. Se você faz uma novela, você não tem tempo de nada. É, porque o seu horário é a disposição, né? É. A novela tem que estar todos os dias, um capítulo no ar. E para gravar uma cena de dois minutos, você leva cinco horas. Então, é uma dedicação muito grande. E eu acho que, quando eu entrei para a TV, que eu tinha 20 anos, eu acabei emendando uma novela atrás da outra. E isso me distanciou um pouco do espiritismo, desse meu autoconhecimento, de fazer uma yoga, de, enfim, de me autoconhecer, de meditar. Eu me distanciei um pouco. E eu acho que aconteceu algo sério, né? Que a gente vai falar, que me despertou. Porque, na verdade, não tem como. A gente tem que usar as coisas. Hoje eu sei que a gente tem que usar as coisas materiais, porque a gente é matéria hoje, nesse momento. Mas ela não pode ser a razão principal, entendeu? Então, eu acho que você tem que arrumar um tempo. Hoje eu arrumo um tempo. Ah, eu não tenho tempo de fazer isso. Isso aqui eu falei, não, eu vou ter que dar um tempo. E tem. Quando você se predispõe... Se organiza. Se organiza. Então, hoje eu vejo que teve um momento, sim, eu acho que talvez aconteça na vida de todo mundo, naquele momento que fala, opa, você não está aqui a passeio, você não está aqui para competir com ninguém, a não ser com você, e você não está aqui para sofrer. Você está aqui para aprender. E a única maneira que a gente tem de aprender é realmente se autoconhecer. E foi aí que eu entrei mesmo de cabeça, assim, vamos dizer, no Espiritismo, e estando aqui no Seja, que foi uma casa que me recebeu de braços abertos. Eu sou extremamente grata a todas as palestras que eu ouço aqui, aos tratamentos, aos grandes ensinamentos, isso acrescenta muito, isso tem me ajudado muito a me entender, a entender o próximo. Então, eu acho que é uma busca, né? E a gente não pode se afastar disso. Com certeza, com certeza. Nós que agradecemos poder, a gente poder compartilhar, né, juntas desse aprendizado, né? Rita, nós sabemos das exigências que, dentro da sua área de trabalho como atriz, é fundamental a estética, a aparência, enfim, o todo, né? Você como mulher, uma mulher bonita, uma mulher elegante, que tem que estar sempre se cuidando, enfim, da forma, buscando o equilíbrio, a beleza, juntando tudo, corpo, físico, ser imortal. Como é que você administra para você juntar a beleza física e fazer o link espiritual com aquela forma que você sinta a harmonia espiritual e físico? É. Porque não é fácil, a gente sabe disso, né? A gente é, a gente tem que estar uma raladinha também. É. Olha, Iracy, eu acho assim, para mim o principal é eu me sentir bem, entendeu? Então, eu sempre, eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bem, sem seguir nenhum padrão, entendeu? Se padrão é você ser esquelética, é você ser musculosa, é você ser não sei o que, é você fazer... Eu acho que o principal, eu não sigo nada, nenhum tipo de modismo, assim, com relação a isso. Para mim, o principal, eu quero envelhecer, sendo, tendo a idade que eu tenho, não quero parecer 20 anos mais nova que eu, eu quero envelhecer porque eu acho bonita as mulheres mais velhas que assumem a idade, mas para isso você tem que ter alguns cuidados. Sem dúvida. É, então eu acho assim, eu gosto de olhar no espelho e me sentir bem, então eu me alimento bem. Eu procuro fazer as coisas que me tragam paz, porque eu percebo que um dia que eu estou muito nervosa, agoniada com alguma coisa, no dia seguinte você está feia. É. Você está com o astral, porque o que está dentro vem para fora, né? Então, eu acho que o principal, assim, eu procuro sempre estar em harmonia, me alimentar bem, porque eu acho que o importante é você ter o equilíbrio exatamente das duas coisas. Não adianta você também seguir uma religião e achar que essa religião vai resolver todos os seus problemas da tua vida. Eu sou espírita ou eu sou católica ou eu sou qualquer religião e por conta disso tudo tem que dar certo na minha vida. E ao mesmo tempo você também não pode esquecer que existe um ser maior e o porquê de você estar aqui e também só ficar pensando no físico, né? Que a gente vê tantas loucuras que as pessoas fazem para se sentir bem, né? Que chega a ser uma doença. É. Você tem que fazer uma aplicação disso, depois uma cirurgia daquilo. Você fala, gente, mas quantos anos você tem? 20? Quantas cirurgias plásticas? Quer ficar igual sempre. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio ao ponto de você se sentir bem, porque a gente precisa desse corpo que a gente tem. Com a gente mesmo, né? Então, você precisa se sentir bem. Primeira coisa, se você não está bem com você, se você só olha no espelho e não gosta do que você está vendo, você não vai conseguir ser feliz, passar a felicidade para o outro, nem se ajudar, nem ajudar o outro. Você vai ser uma pessoa ruim, chata, fazer maldade sem querer, falar coisas desagradáveis às vezes até sem querer, né? Então, eu sempre procuro saber me achar bem, mas também não ao extremo. Saber que eu estou saudável, saber que eu estou do jeito que eu gosto, o que eu poderia mudar em mim para me sentir melhor, entendeu? Eu procuro fazer. Saber se a mudança que a gente busca é externa ou interna, né? Exatamente. Eu acho que primeiro vem de dentro, né? A hora que você fala, nossa, eu estou em paz, está tudo tranquilo e aprendi uma coisa também, eu nunca tomo decisão nenhuma quando eu estou nervosa ou preocupada com alguma coisa, porque isso não te faz tomar decisão certa. Então, eu sempre dou uma respirada e falo, não, peraí, gente, eu não estou gostando disso, por quê? Aí você olha direito e fala, tá ótimo. Eu é que estava inventando histórias e porquês, entendeu? Então, eu acho que o primeiro é dentro, né? Você se equilibrar dentro, de se entender por dentro, respirar e depois, se você não gosta de alguma coisa que está no teu corpo, fora de você, tudo tem jeito, entendeu? Com certeza. Sem ser radical. Eu acho que tem... Seguir padrão que é a pior coisa, você fica escrava disso. É, com certeza. Por isso que às vezes eu falo, existem mulheres que não estão dentro dos padrões e são lindas, sensuais, bonitas e tem outras que você vê que está toda certinha e você fala sem graça. É porque, em realidade, se a pessoa está em paz com ela mesma, o que ela tem por dentro é o que ela vai externar. Muitas vezes, a gente se olha no espelho e busca mudar, mudar, mudar por fora, mas, em realidade, é porque você não consegue mudar o que você precisa por dentro. Então, quando a gente não consegue encontrar ou mudar o que é necessário por dentro, a gente fica numa busca insana, né, de querer mudar alguma coisa por fora. Então, às vezes, a pessoa vai cortando o cabelo, cortando... Ah, vou cortar meu cabelo, vou fazer uma... vou fazer diferente. E ela vai, ela vai... Ela quase não tem mais cabelo, mas ela tem que mudar. Ela não entendeu ainda que a mudança que ela precisa é interna, não é externa. E tudo vai ficar harmônico, perfeito, lindo, se ela se encontrar, né, Rita? A divulgação da doutrina espírita, através de obras, novelas, filmes, ajuda muito a levar essas mensagens, né, do espiritismo para esse grande público que, até então, a gente sabe que não tinha o conhecimento. O que se tinha era muito preconceito e não podia se falar, até um bom tempo atrás, que se era espírita, né? Porque a pessoa tinha uma conotação completamente diferente do que era espírita, né? Ser espírita. Então, não pensava em estudo, em conhecimento, autoconhecimento, né? E hoje, a gente sabe que esse acesso que as próprias novelas, né, a própria mídia está dando para esse público a esse conteúdo todo, através de tantos filmes, que agora é uma série enorme, né? E sem contar do que vem dentro do espiritismo mesmo que está sendo mudado. Qual é, na sua opinião, a diferença que faz essas produções dentro da própria opinião das pessoas, da vivência das pessoas e no olhar das pessoas de pegar esse conteúdo para suas próprias vidas? Eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão querendo entender mais, estão querendo buscar, estão vendo que a vida não é só essa, né? Então, a gente já... Pessoas que não acreditavam em reencarnação, hoje acreditam. Ou, se não acreditam, têm dúvidas e vai procurar saber. Porque é muito pouco a vida ser só essa, né? E a gente sabe sempre, diz assim, uma pessoa que nasce com um problema sério físico e outra que não nasce. E é isso? Cadê a justiça de Deus? Eu acho que as pessoas que não são espíritas, não têm esse conhecimento, que nós viemos lá de trás, espíritos antigos, já fizemos muitas coisas. E hoje estamos aqui para sermos melhores e ainda temos outras encarnações. Então, as pessoas que não acreditavam nesse processo, hoje, está vendo que não tem sentido algum a gente ter só essa encarnação. Então, eu acho que hoje as pessoas estão começando a acordar e estão querendo buscar o conhecimento. E a gente sabe que a doutrina espírita, como é uma doutrina que é um mix de filosofia, religião e ciência, então aqui você consegue explicar não só os ensinamentos de Jesus, através das parábolas dele, da Bíblia, e ser explicada através dos espíritos de luz, mas também a gente consegue fazer com que explicar o avanço da ciência junto à vida nossa hoje aqui, à filosofia, enfim. Eu acho que hoje o Espiritismo, ele explica tantas coisas e tantas dúvidas de pessoas que passaram por momentos difíceis e vai entender esse momento, então te conforta. Então, eu acho que como o público hoje quer isso, tem sede disso, quer entender, e essa doutrina, a doutrina espírita é a doutrina que explica, com todo respeito às outras religiões também, que fazem coisas maravilhosas, mas é a doutrina que explica e te ajuda a entender o porquê das coisas. Eu acho que o público pede, e como a gente faz, o que a gente faz, a gente faz para o telespectador, então o público está pedindo isso, tanto é que as novelas que mostram, tanto essas novelas que estão passando agora, filmes, séries, não só no Brasil, mas séries americanas, europeias, que você vê que fala, tem uma série americana que é famosíssima, que é Medium. Ah, sim, é. Nossa, eu adorava ver isso daí, porque eu falava, gente, como é bom ver isso. Você se identificar, você olhar aquilo e falar, nossa, como é bom você poder compartilhar. Não é? Olha isso. E a gente falando dos Estados Unidos, que é um país bem capitalista, bem materialista. Mais frio, né? Mais frio, assim, muitas pessoas até não, americanos mesmo, não conhecem a doutrina espírita. Mas você já vê que mesmo não conhecendo a doutrina espírita, já existe uma busca. Já existe um vazio que eles querem ser preenchido e querem entender. Um algo mais que falta, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo hoje com a teledramaturgia, com o cinema. As pessoas têm que dar aquilo que o público quer, e o público quer isso. Acho que é um processo de evolução espiritual. As pessoas querem conhecer mais. E acho que é por isso que isso, que ainda bem, né? Porque através da arte, a arte não pode só ser entretenimento. Que através da arte você também, além de entreter, você também consegue informar, aliviar, fazer alguma diferença. Com certeza. Trazer sentido, né? Trazer sentido, é. É isso aí. Rita, você participou da novela Alma Gêmea. Ela foi exibida pela Rede Globo, né? Em 2005, 2006. E que contou a história de um amor de um casal que foi separado devido a uma tragédia depois de 20 anos que eles se reencontraram. A trama abordou conflitos familiares, né? Que a gente sabe que é tão comum hoje em dia, aquelas confusões que acontecem, né? Como é que foi pra você essas experiências e atuar nessa novela que abordou, aliás, o espiritismo? Como é que foi isso? Bom, foi uma novela que fez muito sucesso na época, foi muito bem recebida. E o autor, o Valsir Carrasco, que é um grande autor, ele é muito espiritualizado, além de ser um grande autor. Então, eu acho que ele foi, talvez, um dos primeiros a começar a tocar nesse assunto de espiritualidade dentro da teledramaturgia. E essa foi uma história muito bonita, realmente, que foi separada e depois, quando ela reencarnou em outro corpo, o amor continuou. Então, mostra que, realmente, o amor é algo tão forte que não interessa quantas vezes você reencarna e você acaba encontrando aquelas pessoas que você ama e, juntos, vocês construírem alguma coisa, né? Então, foi... eu adoro quando eu tenho que fazer temas assim. Primeiro porque eu acho importante as pessoas terem esse conhecimento e, segundo, porque é alguma coisa que eu acredito, realmente. Então, eu tô fazendo algo que eu adoro. O meu personagem, em especial, nessa novela, era a Kátia, que é a Anja, que fazia parte já de uma parte... de uma parte cômica da novela, que não tinha muito a ver com a coisa de espiritualidade. Mas ela tinha uma transformação também, porque era uma novela que se passava em 1940, 1950, alguma coisa assim. E ela, naquela época, ela era mãe solteira. E ela era uma mulher que gostava, assim, de curtir a vida, de namorar bastante, enfim. Não tinha tanta seriedade com a família, com religião, com nada. E ela teve uma transformação, porque o que ela sempre quis na vida era casar com um homem rico, ficar milionária e ter uma vida boa e esconder a filha e deixar o pai criar. Quer dizer, o pai dela, né? É. E não o pai da criança. Só que aí ela acaba se apaixonando por um cara pobre, que era o Crispim, que morava num sítio que ela tinha que cuidar dos porcos, da galinha, tirar leite da vaca. Só que ela fazia isso num salto, toda maquiada. Então, ela ia lá fazer isso. Até o dia que ela começou a ser jogada no chiqueiro. E aí ela começou, ela descobriu o amor verdadeiro, depois de passar por essa transformação. Então, foi uma novela muito gostosa de fazer e foi uma novela que até hoje continua passando em vários lugares do mundo. Ela viaja até hoje bastante e é super bem recebida. Que bacana! Nossa! Foi leve, assim, né? Foi. E foi bem impactante, então, porque foi onde logo ele principiou jogando espiritismo aí na mídia, né? E ela foi, acho que, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, depois no Viva, já umas três, quatro vezes. Olha! Todas as vezes é um sucesso. Eu acho que agora eu tô reprisando ou terminou agora. Porque, vira e mexe, eles estão me colocando, me tag no Instagram. Olha, tá passando a cena tal, tal. É uma novela que as pessoas querem saber. Isso mostra, assim, a sede que as pessoas têm de saber. Que bacana! Saber sobre esse tema. Rita, logo após o final dessa novela, que foi de grande sucesso, você teve um episódio muito difícil na sua vida, né? Você teve síndrome de pânico. Você acredita que, talvez, pelo sucesso, pela idade, você ser tão nova ou alguma outra coisa possa ter influenciado você ter tido o pânico justamente no final, quando terminou a novela? O que você acha que pode ter desencadeado isso? Eu acho que foi porque eu me afastei de mim, do meu eu verdadeiro. Eu acho que eu tava numa batida muito grande de trabalho, me dedicando muito pouco ao meu autoconhecimento, à minha espiritualidade, esquecendo um pouco de Deus, pra te falar a verdade. Eu não cometia nenhuma maldade, porque eu não sou a pessoa de cometer maldade, mas também não fazia bem nenhum. Eu tava simplesmente vivendo a minha vida material, né? Sim. Preocupada com a minha carreira, fazendo um trabalho atrás do outro e me afastando de mim, sabe? Não me ouvindo, não fazendo as coisas simples da vida. Que é contato com a natureza, que é valorizar as coisas simples, olhar pra um vaso de flor, olhar pra uma flor. Que às vezes, assim, parece, ah, bobagem. Não é bobagem. Essas coisas são extremamente importantes, são vitais pra gente. Só que eu acho que pelo fato de eu estar realmente trabalhando muito, na época essa novela foi uma novela de grande sucesso, que me trouxe outros trabalhos paralelos a esse. Então, eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, sem quase tempo de respirar, viajando muito, fazendo trabalhos fora, presença fora, e depois voltava, gravava e decorava. Então, eu tava muito dedicada a isso, assim, e eu esqueci de mim, sabe? De me conhecer, de respirar, de, enfim, curtir as coisas, não só a minha família, os meus pais, ter tempo pra eles, ter tempo pra ficar sozinha. Você não... Ler um livro. Não refletiu intimamente o seu momento. Eu acho que eu me abandonei. Eu fiquei somente, realmente, me dedicando à minha carreira como a coisa mais importante da minha vida. E a coisa mais importante da minha vida é o... sou eu. É o meu eu, entendeu? Então, assim, hoje eu sei que eu não me afasto mais de mim, entendeu? Então, por mais que eu tenha uma vida louca, eu continuo tendo essa profissão e quero ter até os últimos dias da minha vida, porque é o meu ofício, é o meu oxigênio, a minha profissão, mas não que ela seja mais o principal da minha vida. O principal da minha vida sou eu. Eu nunca mais quero me afastar de mim. Eu acho que o que me fez ter síndrome do pânico foi isso, eu me afastei de mim. E aí eu fiquei só vivendo um mundo, né, que não era o ruim. Material, fantasioso, sem fazer o mergulho interior. É, e eu acho que o sucesso também é algo que você tem que tomar muito cuidado, né? Porque o sucesso, às vezes, te cega. Porque quando você está fazendo muito sucesso, é muito trabalho, são muitas propostas de trabalho, convites e coisas que você, às vezes, acha tudo tão bacana e não quer recusar nada. Hoje eu recuso muita coisa. Você se tornou mais seletiva. Mas eu não me afasto de mim, eu não me recuso, sabe? Eu não me evito, eu me ouço, eu sei até onde eu posso ir. Ah, Rita, mas é uma oportunidade maravilhosa. Mas agora... É o seu momento com você mesma. E eu acho que isso é que me dá o equilíbrio de, enfim, de seguir harmoniosamente, né? Quanto tempo você vivenciou essa síndrome de pânico? Ela foi curta porque eu conheci o segredo. Uma coisa que eu vou dizer, mas eu não recomendo a ninguém fazer o que eu fiz. Mas comigo foi o seguinte, eu estava tendo crises muito fortes em lugares públicos até, entendeu? Uma vez eu estava num prêmio no Teatro Municipal, eu tive que sair no meio do prêmio. Estava toda vestida e tal, não sei o que eu saí no meio porque eu tive uma crise fortíssima e eu não consegui ficar. Eu saí sozinha, deixei amigos, saí no meio da cerimônia. Entrei no primeiro táxi que eu vi e vim embora. E esses episódios começaram a acontecer e eu vi que estavam sendo demais na minha vida, né? E aí teve um dia que alguém já tinha me falado que eu assisti o filme do Segredo. Você já assistiu esse filme? Esse filme é interessante. Eu falei, ai, gente, nada a ver. Filme de autoajuda. Tem nada a ver comigo. Pra que eu vou assistir uma coisa dessa? Achei que fosse bobagem. Mas esse dia, eu peguei e falei, eu vou assistir esse filme. Foi depois de uma crise que eu tive. Eu estava em São Paulo na casa de um amigo meu e ele me levou pra assistir o filme. Quando eu assisti o filme, eu falei, gente, é isso. O pensamento cria coisas. Com certeza. Até porque a gente sabe que a gente se comunica mais através do nosso pensamento do que com o nosso corpo. Porque o nosso pensamento é rápido. O nosso corpo demora pra você fazer tal coisa, né? Nosso pensamento não. Você já pensou em alguma coisa em Londres, você já tá lá, sentindo a emoção. Agora, se eu for pegar um voo e ir até Londres, eu vou demorar. É. Então, assim, a gente sabe que o pensamento, além dele ser mais rápido, ele tem uma força incrível sobre quem? Sobre o nosso corpo, sobre as situações. Então, quando eu pude compreender isso através desse filme, eu tomava muitos remédios. Então, eu tomava remédios que, às vezes, eu não conseguia ler um jornal. Eu começava a ler o jornal, a letra, eu já não sabia mais o parágrafo de cima do que eu tava lendo mesmo. Então, eu falei, gente, eu não posso ser afetada na memória assim, porque eu sou triste. Então, eu já não gostava de tomar muito remédio, que eu não recomendo, porque remédio tem que ser tomado. Mas, no meu caso, como os casos são... É até pra atingir o equilíbrio, pra poder ter um centro ali de seguir, encontrar o ponto necessário pra poder a pessoa se libertar daquilo e deixar a medicação dosadamente, devagar, desmamar, aquela coisa toda, né? E eu, como eu te falei, como foi no início, eu tava começando a tomar os remédios. Então, quando eu assisti esse filme, eu parei de tomar o remédio. Mas eu entrei numa busca muito grande. Eu estudo, eu varava madrugadas estudando, vendo vídeos no YouTube a respeito disso, me aprofundei no espiritismo, no autoconhecimento, em grandes palestras. E eu comecei a ler e eu comecei a... Acho que a minha medicação foi essa. Foi um autoconhecimento imenso. Eu realmente mergulhei nisso. E foi aí que começou o meu grande despertar, porque eu comecei a estudar muito, ouvir muito. E depois disso, eu consegui um equilíbrio. Nunca mais tive nenhuma recaída desde 2006. Nunca mais tomei nenhum remédio, nunca mais precisei. Mas eu acho que a gente ajuda, a gente sempre precisa. Porque a gente vive cheio de provas, expiações, e tem coisas que sozinha você não consegue. Você precisa de uma ajuda, de um conselho, de uma ajuda espiritual, de ouvir uma palestra boa, de tirar aquelas energias pesadas que a gente adquire com o dia a dia. Mas eu percebi que eu tenho uma força e que todos nós temos uma força, que você só precisa se alinhar e alimentar essa força que tem dentro de você. Com certeza. Nossa! Houve uma fase na sua vida que teve um fato muito marcante, que foi o desencarne de um namorado pouco antes de vocês se casarem. Quando foi que isso aconteceu e qual foi a situação? O Espiritismo estava bem, digamos assim, enraizado na sua vida na época? Você estava buscando o encontro consigo mesmo, com a luz? Onde você encontrou o fortalecimento? O que é que você fez na época? Bom, graças a Deus eu era espírita. Porque senão eu teria me desesperado ao extremo. A família dele é espírita. A mãe dele é uma guerreira, assim, porque ela teve dois filhos que desencarnaram. Puxa! Mas ela tem essa sabedoria porque ela é espírita, então tem uma aceitação. E ela sabe que a única coisa que acabou realmente foi o corpo material, que o filho dela continua vivo, os filhos dela. Com certeza. Então, assim, pra mim, ainda bem que eu tive o Espiritismo que me salvou, porque ele, além de ser meu noivo na época, a gente ter planos de casar, ter filhos, essa coisa toda, ele era meu melhor amigo, de verdade. E ele... E ele... Vamos lá, respira fundo. Eu vou respirar fundo. Ele era meu melhor amigo. E a gente, lógico que foi muito difícil pra mim, assim, não ter a presença dele. Mas, pelo fato de eu ser espírita, eu saber que eu vou reencontrá-lo, né? Quando a gente pede alguém que a gente ama muito, você vai reencontrar essa pessoa. O que me deixa assim emocionada, como eu fiquei agora, é a saudade. Porque eu sei que ele pode estar aqui agora, pode estar assistindo o que a gente está falando, e ele está matando as saudades dele. Mas eu não estou matando as minhas, porque, pelo fato de eu estar encarnada, eu não consigo enxergá-lo. Mas... Mas consegue sentir. Consigo sentir. Então, assim, eu tenho várias demonstrações de que ele está vivo, né? Espiritualmente. Mas foi um período muito difícil, porque a gente tinha planos. A gente tinha, enfim, planos, assim, recentes, né? Três meses antes da gente se casar, enfim. Nossas famílias já todas unidas. Eu continuo ainda muito unida à família dele. E a mãe dele me chama de minha norinha, minha eterna norinha. Porque eu acho que o que ficou foi isso mesmo, né? Esse laço, assim. Com ele, eu tenho certeza que eu vou reencontrá-lo. Eu acho que ele tinha a missão dele, como cada um tem uma missão. Hoje eu já entendo. Eu tenho a minha missão, que eu ainda estou cumprindo, a não ser até quando. A dele terminou naquele determinado momento. E ele agora segue o caminho dele, que é um novo caminho. Mas eu também entendo que todas as vezes que, às vezes, sei lá, eu fico triste, de saudade dele, eu falo, não. Não vou fazer isso. Ele tem o caminho dele, eu tenho o meu. Então, eu acho que o Espiritismo me fez aceitar algo difícil e te dar esperança. Acho que esse é o principal. Te dar esperança de que não termina. Com certeza. Mesmo porque vocês sempre se reencontram. É. Ainda. Que bom. Falamos de fatos marcantes da sua vida, que é bem movimentada, cheia de emoções, de vibrações. A gente pode falar também de algo bem especial, como você compor um personagem super, super, super significativo da história de Jesus. Maria de Madalena, como é atuar para 10 mil pessoas como Maria de Madalena? Foi um presente esse personagem. Poder vivenciar esses últimos momentos de Jesus Cristo, né? Então, eu quando recebi o convite, esse personagem já estava me seguindo algumas vezes, porque eu tive três vezes o convite e as duas eu estava morando em Los Angeles e eu não pude vir para cá para fazer. Mas acho que eu tinha que fazer. Eu tinha como missão ser Maria Madalena por, enfim, por alguns dias. E foi muito marcante, porque você está contando uma história que aconteceu, você está contando a história de Jesus Cristo, e você está lá do lado dele, vivendo aquilo. Então, realmente, quando eu botava o figurino de Maria Madalena e eu assistia até antes de entrar, eu ficava assistindo, escondidinho, eu ficava assistindo o espetáculo todo. Então, aquilo, a gente saber que aquilo aconteceu, que Jesus passou por tudo aquilo, que ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu, que ele levou as coisas com humildade, com o amor que ele levou. Então, aquilo, assim, a gente sabe da história de Jesus desde pequenininho, mas às vezes a gente sabe e não presta muita atenção. Mas se você, eu quando eu vivi esse personagem, eu pude viver realmente a emoção de viver todos esses momentos, assim, e foi muito grande. Tem momentos, assim, que já não era mais nem a atriz que estava lá, sabe? Eu já estava tão imbuída daquela história, é muito forte, é uma energia muito grande, porque essas 10 mil pessoas que vão até lá, são pessoas que viajam distâncias, entendeu? Às vezes, às vezes horas, dias viajando pra estar lá, às vezes vai pessoas com problemas físicos, buscar uma cura, buscar uma energia. Com certeza. Uma emoção, porque é muito emocionante assistir a história de Jesus, né? Então, é uma energia muito forte, assim, lutando lá, eu não só pude contribuir pra contar essa história pra essas 10 mil pessoas, mas, nossa, eu também voltei, assim, presenteada de tantas energias de amor que existe lá. Todo mundo indo lá com muito amor, entendeu? É uma troca muito grande. Foi uma experiência única. Aconteceu, durante esse momento, esses dias que você vivenciou, Maria de Madalena, algum episódio, alguma situação, alguma coisa que tenha marcado, que tenha mexido com você, mexido com a equipe, enfim, alguma situação? Bom, pra mim, foi uma cartaz, entendeu? Porque foi onde, engraçado, que eu comecei a reviver várias coisas da minha vida e ver coisas que eu tinha que melhorar, enfim, foi uma transformação muito grande, assim. E todo mundo que participou daquilo lá tem alguma particularidade, assim, uma história, entendeu? Então, a gente conversando, até com as pessoas que fazem parte do elenco, que já estão lá, sei lá, 10 anos fazendo os contáculos, cada hora eles fazem um personagem diferente, eles contando o que cada um vivenciou, sentiu, teve como inspiração, intuição. Assim, um fato que tenha gerado uma comoção, assim, com todo mundo, eu não, mas acho que cada uma dessas pessoas, como no meu caso, você voltou diferente de lá, porque você, quando eu tive contato, quando eu começava aquela música aí, e você via a cruz sendo levantada, Jesus sendo pregado, os gritos dele, as palavras dele, eu lembro do momento que eu estava debaixo da cruz e com a mão na cruz é quando a luz começava a ficar um pouco mais fraca. E nesse momento teve a última lança para saber se ele realmente estava com vida, né? Então, quando deu aquela que espirrou o sangue, uma gota do sangue pingou aqui em mim. Isso me deu uma... parece que não foi um pingo de sangue qualquer. Ele me trouxe uma emoção, ele me trouxe um toque, como se alguém te tocasse e isso te modificasse, assim. Então, aquilo veio com uma energia, veio com uma força tão grande que... E depois disso é quando ele deita em Pietá, nos colos de Maria, e é quando o meu personagem vai beijar os pés dele. Então, assim, foi muito emocionante. Essa foto de Maria Madalena, eu fazendo, beijando os pés, eu até falei, tira essa foto que eu quero fazer um quadro, porque é assim que eu quero estar o resto da minha vida. Aos pés dele, beijando os pés dele. Porque é muito emocionante e eu acho que a gente tem que ter a humildade e o agradecimento de, mais uma vez, abrir os olhos e falar, tô viva. E todas as coisas boas que te aconteceram na vida, isso me trouxe um espetáculo. Todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, é aos pés dele que eu tenho que agradecer humildemente, porque nada me pertence, entendeu? Quando a gente tá aqui de passagem, então tudo ele permitiu que eu tivesse. Então, assim, foi essas coisas, esses pensamentos, essas coisas maravilhosas, assim, veio muito, muito eu estando lá. Porque também você se afasta de tudo, de câmeras e pessoas que precisam de você. Lá o celular pega muito pouco, então você fica realmente imerso àquele universo, àquela história. E Maria Madalena é um personagem que eu tenho... Muito forte, né? Ela me transformou, ela me transformou, porque era uma mulher que tinha, né, sete demônios e foi... E quantos demônios a gente não tem, né? Quantas coisas a gente tem dentro da gente. Estão todos dentro da gente, né? É, então ela, pra mim, essa transformação dela de sair de uma mulher pecadora, né, como todos nós, e fazer essa transformação, passar por todos os sofrimentos, abdicações, pra seguir Jesus... Nossa! Eu acho que essa transformação dela me transformou. Poder estudar e sentir essa transformação dela também me transformou. Mexe muito, é muito forte, né? Muito forte. Nossa! Rita, você utiliza a sua presença, a sua força de atriz pra levar, pra divulgar o evangelho em algum momento? Não, mas eu acho que eu deveria fazer isso. Não, não, eu acho que até por falta de oportunidade, sabe? Falta, sei lá... Por exemplo, esse convite que eu tive aqui, apesar de hoje ser um dia conturbado pra mim, eu achei uma oportunidade ótima também, porque primeiro que é um lugar que me recebeu com tanto amor, que me ajuda tanto com essas palestras maravilhosas, com esses passos maravilhosos, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer o Seja aqui na Barra, venham conhecer, ajudar essas campanhas que aqui tem. Então, é um lugar tão bacana que eu falei, eu vou estar lá porque que a minha história, que alguma coisa que eu possa levar como experiência, né? Porque a gente também aprende pela experiência do mundo. Com certeza! Porque a gente, na verdade, os nossos sofrimentos são todos parecidos, só tudo de endereço. Só, exatamente! Cada um tem uma história diferente, mas no fundo a gente tem os mesmos tipos de dores, de sofrimentos, né? Então, eu acho que algumas coisas que aconteceram na minha vida, como a perda do meu noivo, do Jorge, síndrome do pânico, algumas coisas que eu tive, que eu tenho certeza que muitas pessoas, claro, também perderam quem amava muito ou sofreu alguma coisa muito séria, que ficou impossibilitado de alguma coisa. Eu acho que através do exemplo de como a pessoa superou, de qual foi o caminho, eu acho isso super importante. Na minha rede social, eu recebo demais, até hoje, olha que isso foi, eu fui embaixadora do Segredo em 2006. Até hoje, eu recebo pessoas contando que estão com síndrome do pânico, tiveram depressão, que perdeu uma mulher, um filho, não sei o quê, que conselho que eu daria? Falei, bom, conselho, não sei se eu sou capaz de dar esse tipo de conselho, mas eu acho que o conselho, na verdade, é você dizer da sua experiência, né? Com certeza, com certeza. Que é onde inspira outras pessoas, porque na hora mesmo que você está com aquele problemão, que você tem aquela perda, você realmente fica um pouco cego, né? Você só consegue olhar aquele sofrimento. Quando você abre e fala, peraí, tem esse sofrimento, mas tem tudo isso também. Aí você respira um pouco mais aliviado. Mas se eu tiver a oportunidade de divulgar a minha experiência, ajudar a propagar o espiritismo, porque o espiritismo é, sim, uma religião que ajuda muita gente. Com certeza. Eu acho que tem muita gente que, às vezes, comete um suicídio, ou vai para as drogas, ou vai para um caminho errado, não por opção, mas por falta de conhecimento. Porque se você tem conhecimento de uma coisa, você não vai fazer a opção por aquela coisa. Agora, se você não tem conhecimento, aquela opção está fora das suas escolhas. Então, você fala, eu não tenho aquilo como escolha, eu vou para essa. Eu desespero, né? Então, eu acho que se eu tiver essa oportunidade, é claro que eu vou fazer, porque eu acho que é se ajudando que a gente segue para frente. É isso aí. Muito bom. Rita, deixa uma frase para o nosso público. Bom, primeiro, eu quero agradecer a audiência, quem está nos assistindo, a Iracy, que foi uma entrevista maravilhosa. E eu espero que as pessoas que estejam passando por algum tipo de problema ou dificuldade, vêm conhecer o espiritismo. Ler livros, conhecer o trabalho do Seja, porque, de alguma maneira, você vai poder ser ajudado. E eu acho que isso que é o importante, a gente se autoconhecer. Então, é isso. Obrigada, Rita. Uma alegria ter você aqui com a gente. E que você tenha uma semana cheia de amor, de alegria, muita paz. E para isso, nós deixamos a você um meu beijinho cor-de-rosa. Tchau.